Segundo a Crônicas, no capítulo 20, o versículo de número 15, diz a Palavra de Deus Assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus E eu quero aqui, amado, através dessa palavra Trazer tranquilidade ao seu coração Trazer tranquilidade Trazer descanso para a tua alma Através dessa palavra eu quero olhar para o meu Deus como aquele que me ajuda a vencer todas as minhas guerras Olhar para Deus como aquele Deus que se importa com tudo que eu estou vivendo, com tudo que eu estou passando Você tem um Deus que olha para a sua situação e em nenhum momento ele vai te tratar com descaso Em nenhum momento ele vai tirar a atenção de você Em nenhum momento ele vai se perder lá no céu com coisas mais importantes e se esquecer do que você está vivendo nessa terra Tudo que você passou durante essa semana Tudo que você passou no dia de ontem Quem sabe ontem você enfrentou algo muito turbulento Quem sabe ontem você passou um dia que te fez acordar hoje desanimado Saiba que Deus estava olhando Cada detalhe do que aconteceu no dia de ontem E a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã Creia que o nosso Deus, ele nos permite passar por dias de choro, mas Também ele promove dias de cura, dias de felicidade, dias de renovo para a nossa alma, para as nossas emoções Quando eu olho aqui para essa palavra amado, minha amada do Senhor Jesus Eu olho para um homem, um ser humano Que assim como eu e como você Estava enfrentando Um grande desafio Esse homem Era o rei Josafá O rei Josafá, ele não tinha superpoderes O rei Josafá Ele Não tinha nada Nada que o tornasse superior a mim, a você E a palavra de Deus nessa passagem aqui, ela me dá Lições, ela me mostra lições Preciosas Lições importantes para Nós reagirmos de maneira sábia Para nós reagirmos de maneira efetiva As nossas guerras Deixa eu falar uma coisa a você Como é que você tem reagido Aos desafios que aparecem na tua frente Você como ser humano Você que sabe das suas limitações Você que sabe Como você é fraco Você que conhece suas falhas mais do que ninguém Como você reage Quando um problema se levanta Você reage Baixando a cabeça Você reage Chorando pelos cantos Você reage se vitimizando Você reage Dizendo a todo mundo Que você é fraco Que você não consegue Que você não pode Como é que você reage E aí mãe Você aí nos desafios que você vive Dentro da sua casa Com seus filhos Como é que você se comporta Diante dessas tribulações Quem sabe teu filho está nas drogas Quem sabe você descobriu Que seu filho está experimentando macunha Ou já está viciado Ou que está traficando Como que você se comporta Diante dessa luta Tão grande que você está vivendo Quem sabe você Que você tem uma filha mulher E que você sabe Que ela já está envolvida Na prostituição Que ela está vendendo o seu corpo Que ela está vivendo Num comportamento Bem diferente Daquilo que você ensinou Para ela Como que você está se comportando Diante disso tudo Quando você olha Para a sua vida E você diz Nada do que eu sonhei Aconteceu Parece que eu estou vivendo Um pesadelo Como você reage Quando você Acreditava Que iria receber Uma promoção No seu emprego E já está aí Há tantos anos Estagnado Nada acontece Como que você se comporta Quando você achava Que você iria vencer Aquele pecado Mas está aí você de novo Caiu Escorregou E agora está prostrado Dizendo Não, não, não Eu não nasci Para ser crente Eu não nasci Para servir a Deus Eu acredito Que Um dia Eu já fui Um cristão Que honrava O nome do Senhor Mas não tem jeito Para mim Quando eu olho Para Josafá Eu vejo Um homem que Ele reagiu Da maneira certa E eu tenho muito Que aprender com ele E amada Você pode estar Se comportando De uma maneira Muito distante Daquilo que a palavra De Deus ensina Você não precisa Chorar Você não precisa Se vitimizar Você não precisa Passar por essa Crise de nervos Ou como você Prefere chamar Crise de ansiedade A palavra de Deus Nos diz lá em Primeira Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Lançando Sobre ele Toda a nossa Ansiedade Porque o Senhor Ele tem Cuidado de nós Aleluia Aleluia Eu já vejo O Senhor Dizendo assim Ei A batalha Não é sua Meu filho Minha filha Pode deixar Comigo Não queira Carregar Uma responsabilidade Que não é sua Não insiste Em carregar Uma culpa Que não é sua Senão Você vai viver Desmotivado Senão Você não vai ter Força Nem para se levantar Da sua cama Pela manhã Você precisa entender Primeiramente Que esta batalha Que você está vivendo É de Deus Está no controle Dele Você está ouvindo O Senhor falando No seu coração No dia de hoje E quando eu entendo Que é a batalha De Deus Eu fico grata Eu fico grato Mesmo quando eu entendo Que eu perdi Humanamente falando Mesmo quando algo Foge do meu controle Eu fico grata Eu sou grata Eu agradeço Então meu amado Minha amada Gratidão Ela é exercício Exercite-se Nessa manhã Exercite Exercite-se Eu conheço uma pessoa Que Ela está doente E Alguém disse Para ela Agradeça E essa pessoa Respondeu Mas como eu vou agradecer Se eu nem fui curada Ainda Você está entendendo O que Deus está falando Para você Ele está dizendo Assim E você precisa E você precisa entender Que eu sou Deus Acima de tudo Acima do que você pensa Acima do que você acredita Que é bom O que é ruim Para você Agradeça Pelas dores Pelas aflições Pelas doenças Pelas dificuldades Ai irmã Você está dizendo Que Deus Quer me ver doente Eu não estou dizendo De forma alguma Que Deus Quer te ver doente Mas eu estou dizendo Que Deus Ele se utiliza Das nossas Enfermidades Sejam elas físicas Ou sejam elas emocionais Para nos tratar E que acima de tudo Eu preciso aprender Exercitar A minha gratidão A Deus E quando eu vivo Por fé Eu descanso No Senhor Olha aqui Um homem Que agiu Com a fé tremenda E que nos ensinou De uma maneira Poderosa Como Eu Devo Me comportar Diante De um grande desafio Você está vivendo Aí um desafio Você não se sente capaz Você não sabe Por onde ir Tenho uma palavra Para você Na manhã Do dia de hoje Clarissa Quem é Josafá Por que eu só entendi Até agora Que ele é rei Que história é essa Pois bem A palavra de Deus Me conta A história de Josafá Uma história Que tem falado Muito ao meu coração Deixa eu abrir Novamente aqui A minha Bíblia Está lá em Segundas Crônicas Se você quiser acompanhar Se você quiser acompanhar Você vai lá Em Segunda Crônicas No capítulo Número 20 A Bíblia me conta Que vinha Sobre Josafá Sobre o seu povo Sobre o seu reino Um grande exército Josafá Ele era rei Rei de Judá Ele era Vamos dizer hoje Como se fosse um presidente Ele era responsável Ele era o líder Daquela nação Ele tinha a responsabilidade De cuidar do seu povo E ele tinha o seu exército Mas só que agora Vinha Sobre Josafá Sobre o seu povo Três exércitos Numerosos Para guerrear Contra o exército De Josafá Eram três homens Contra um A vitória Estava humanamente Decretada Josafá Humanamente Já tinha perdido Aquela batalha Aos olhos De qualquer ser humano Normal Da vida Josafá Não tinha Possibilidade alguma De vencer Aquela batalha E quando os inimigos Eles vinham Sobre uma nação Sobre uma cidade Eles vinham Para matar Os homens Eles vinham Para levar Cativo As mulheres As crianças Os bois Os jumentos Os bens E tudo Que fosse Possível Em relação A destruição Eles vinham Com muita sede De matar De destruir De levar De roubar E agora O rei Josafá Recebe aquela notícia Lá vem Três exércitos Contra mim Lá vem Homens Fortemente armados Experimentados De guerra E furiosos Para destruir O meu povo Veja Que grande Desafio Os mensageiros Chegam para Josafá Eu já imagino Eu já imagino Naquele momento A tristeza No coração Daquele homem Josafá Josafá Vem Contra ti Uma grande Multidão Segunda crônicas Capítulo 20 Versículo 2 Destruir Saquear Acabar com o reinado Daquele homem Josafá E agora O que é que a gente faz Ele era apenas Um ser humano Como eu E como você E a Bíblia me conta Naquele momento Exatamente O que ele sentiu Então Josafá Temeu Agora no versículo Número 3 Então Josafá Temeu E eu gosto Sempre aqui De meditar E de ler De novo Toda vez Que eu leio Essa passagem Algo novo Deus fala Ao meu coração Porque amado Amada Do Senhor A gente vive Uma guerra Nessa vida Todo dia Tem um desafio Todo dia Tem um obstáculo Todo dia Tem um leão Para a gente matar Todo dia Tem um gigante Para a gente derrubar Todo dia Tem uma muralha Para cair Todo dia Tem algo Para a gente enfrentar Todo dia Tem uma notícia Ruim para chegar Todo dia Tem algo Para mexer Com as nossas emoções E para deixar A gente perturbado Não é verdade? Ah, mas a palavra De Deus está dizendo Aqui a mim E a você Vamos fazer desse jeito Que dá certo Tem uma receita Aqui Amado, amada Você que está me escutando Neste momento Onde quer que minha voz Chega agora Tem uma receita Do céu Para você A Bíblia me diz Que Josafá Ficou com medo Como eu fico? Quando alguém chega E diz Clarissa Acabou Quando alguém chega E diz assim Clarissa A confusão lá é grande Não tem o que fazer não Quando alguém chega Para mim E diz assim Rapaz O desafio Tu está doido De enfrentar Esse negócio A gente não fica temendo? Quando alguém chega Com a notícia Essa doença É mais grave Do que você imaginava Quando o médico Dá o diagnóstico E diz assim Olha Negócio é difícil De tratar Você vai ter que Parar um pouquinho Sua vida Para cuidar de você Porque agora O problema é sério Meu Deus do céu Quando você recebe Aquela notícia Que você nunca pensou Que iria receber A gente não teme? Então Josafá Também temeu Mas a Bíblia me conta Como ele reagiu A Bíblia me fala Sobre Como ele se comportou Amado Ele não permitiu Que essa notícia Determinasse o fracasso dele Ele não permitiu Que o problema Determinasse o fracasso dele Escuta aqui Você está permitindo Você está dando Permissão ao problema Para determinar O fracasso Sobre você Você está dando Legalidade Ao inimigo Para se utilizar Dessa dificuldade Para lhe oprimir Para lhe afastar De Deus Para lhe trazer Sentimentos negativos Para tornar você Uma pessoa amarga Escute Deus falando Com você Nessa manhã Você está permitindo Que o problema Determine o seu fracasso Eu vou repetir aqui Você está se tornando amarga Você está se tornando Uma pessoa Murmuradora Você está andando de cabeça baixa Você está aí Olhando para a situação E já se rotulando Como um fracassado Como uma fracassada Por que? Porque o espírito de medo Pairou sobre você Porque Você além de ter medo Do que está Para Do que está acontecendo Você também Tem medo Dos seus medos imaginários E eu vou explicar melhor Talvez eu não consegui Passar muito bem Essa percepção para você Você ainda consegue Construir medos imaginários Na sua mente Ou seja Você olha para o problema E você aumenta o problema Você Olha para a situação E você constrói ainda Algo muito maior Do que ela Exatamente é Quer um exemplo? Você sente uma dor E você Vai para o médico E o médico diz Olha Nós vamos fazer mais exames E nós vamos identificar Que dor é essa E você Fica aí acabado Você sempre Pensa o pior Você sempre Acha que o pior Vai acontecer Você está entendendo O que são os medos imaginários? Quem sabe essa dor Ela veio de algo Tão simples Mas você já transformou Na sua mente Que essa dor aí É um câncer E você Já começa ali A se despedir Mentalmente Das pessoas Que estão ao seu redor Você já começa A imaginar Os seus filhos Vivendo sem você Aí na terra Não é assim? Eu estou falando Porque eu sei que é Eu estou falando Porque eu sou ser humano Como você Enfrinta as mesmas Dificuldades Que você enfrenta Isso São os medos imaginários São os gigantes Que nós construímos Na nossa mente E que o diabo Se utiliza disso Para nos destruir Você olha Se alimentar Como é que eu vou comprar O danoninho Da minha menina Como é que eu vou Comprar a roupa Do final de ano Como é que eu vou Reformar a minha casa Está chegando aí O final do ano Como é que eu vou fazer isso Como é que eu vou fazer aquilo A Bíblia ensina Para mim Para você Que o medo É um sentimento Maligno Maligno Que paira Sobre nós E que é Fortemente Utilizado pelo diabo Para oprimir Para destruir Para roubar A nossa paz Para roubar O nosso sorriso Mas em nome De Jesus Nessa manhã Eu quero repreender Sobre a tua vida Tudo que é negativo E que paira Sobre você Esta nuvem negra Que tem assolado Os teus pensamentos Nesses últimos dias Em nome de Jesus Se você crer Neste momento Eu quero repreender O Deus Todo poderoso Está enfiando Um sopro Nesta manhã Um sopro Sobre tudo Que está te paralisando Sobre tudo Que está te fazendo chorar Sobre tudo Que está roubando A tua paz Um sopro Sobre esse sentimento Maligno Que está Roubando as tuas forças Em nome de Jesus Em nome de Jesus Josafá sentiu medo Ok Sentir medo É Humanamente normal Mas só que ele reagiu De uma forma Que eu e você Não reagimos Na maioria das vezes Quando ele soube Da notícia Quem sabe ele pensou Vou morrer agora E todo mundo vai morrer Todos os homens vão morrer Vão levar nossas mulheres Estuprar nossas mulheres Vão levar nossas crianças Nossas meninas Nossos meninos Tudo que nós construímos Até hoje Meu Deus Aí Josafá fez Epa Acabou Peraí 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 Ou eu agora Vou Ficar Olhando para a situação E chorando Parado Ou eu vou me render Aos três exércitos Que vem contra mim Um exército numeroso Ou eu vou dizer Ok Acabou Desisto Vamos lá Ou eu vou chorar Ou eu vou ficar Criando medos imaginários Ou eu vou me esquecer de Deus Ou eu vou Tomar atitude E ele tomou atitude A Bíblia me diz Eu acho Eu acho tão interessante aqui Que diz Então Josafá temeu Vírgula E pôs-se a buscar o Senhor O negócio foi rápido Só tem uma vírgula aqui No que divide a história Do temor de Josafá E da atitude Correta de Josafá Você está entendendo Que você não pode perder tempo? Você está entendendo Que você não pode aí Ficar parado? Josafá Pôs-se a buscar Ao Senhor E ele fez o seguinte Bora aqui Todo mundo De jejum Ele apregou Um jejum Em todo Judá E eu não quero aqui Entrar no mérito Do que é o jejum Porque a gente Não tem mais tempo De como o jejum É benéfico Para todo cristão Você que é crente Você sabe O poder do jejum O sacrifício De você De deixar aquele momento ali Em que você tem O direito de alimentar Que não é pecado Se alimentar Mas você dizer Senhor eu dedico Para ti Deus É um pequeno sacrifício Diante daquele sacrifício Que tu fizesse Lá na cruz do Calvário Josafá Ele parou ali Para tomar Uma atitude Espiritual Ele reconheceu Que aquela batalha Não seria vencida Com as armas carnais Oh glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amada Você ainda está achando Que você vai resolver Essa situação aí Arengando Do jeito que você tem Arengado Nesses últimos dias Você ainda está achando Que você vai resolver Esse problema Com o seu filho Dando esse sermão O mesmo sermão Que você dá Desde que ele é pequenininho Você está achando Que vai dar certo Ainda desse jeito Deus está dizendo Eu estou dando A receita Nessa manhã Eu estou dando A estratégia Essa manhã As guerras espirituais Eu só venço No mundo espiritual Teu marido Não aguenta mais Esse sermão Que você dá nele Teus filhos Não aguentam mais E não adianta Também bater a porta Aí com força Fazer barulho Dentro de casa Derrubar as panelas Não adianta Você não vai resolver Nada Do contrário Você só vai aumentar Esse problema Não adianta Você dar cantada De pneu Aí no seu carro Ei marido Não adianta Você tratar Sua esposa Com indiferença Não adianta Também Você viver Reclamando Falando dela Não adianta Meu amado Minha amada As guerras No mundo espiritual Eu só vou vencer Com armas Espirituais É você dizer assim Deus Eu já entendi Que o que eu fiz E faço até hoje Não dá certo Não Vamos fazer diferente Vamos buscar refúgio No mundo espiritual Porque o diabo Está brincando Aí com você Ele está Abramando ao teu redor Como um leão Querendo te tragar E você está achando Que você vai conseguir Vencer O inimigo Lutando Com a sua própria Força Amado Você está achando Que você vai conseguir Chegar até o fim Com as armas Carnais Ah, porque eu tenho Dinheiro Eu vou resolver isso Ah, porque eu tenho Inteligência Eu vou resolver isso Ah, porque eu tenho Discurso Ah, porque eu sei Eu sei contornar a situação Você pode até ter habilidade Você pode até ter Uma inteligência Superior As pessoas comuns Dessa terra Você pode até ter Algo a mais Do que alguém Financeiramente falando Mas olha No mundo espiritual Você não vai vencer Com o seu dinheiro Você não vai vencer Com o seu oratório Você não vai vencer Com o seu discurso Você não vai vencer Com a sua inteligência A luta espiritual Amado, amado Você só vai vencer Olha como Josafá fez As batalhas Que você Não é capaz De lutar Por si só Você precisa buscar Refúgio no Altíssimo Josafá não tinha Condições nenhuma De vencer Com o seu exército Três exércitos distintos Que vinham Contra o seu povo A Bíblia me conta Que Moabitas Amonitas E os Meunitas Vinham Contra Josafá Com sede Eita Meu Deus E aí Ele disse Bora jejuar E bora orar Nós já vamos orar Passamos um pouquinho Da hora Fica aí Os irmãos que estão No Youtube Não sai não Os irmãos que estão No Facebook Não sai não Sei que está no rádio Deixa eu terminar Essa palavra Que Deus tem algo A falar ainda E eu acho interessante Aqui que Josafá Ele sabia Se tinha uma coisa Que ele sabia É que ele não sabia O que fazer Oh glória a Deus Glória a Deus Amado Amada Ruim é quando a gente Sabe o que fazer É melhor a gente Não saber o que fazer Porque quando a gente Não sabe o que fazer A gente busca a Deus E Deus diz exatamente O que a gente tem que fazer Porque quando a gente Acha que sabe o que deve fazer A gente acaba fazendo errado Quando a gente Acha que já tem um antídoto Quando a gente Acha que já tem um remédio A gente pode estar Medicando errado Você está entendendo? E a cura Pode não acontecer Mas o melhor É quando a gente Diz Eu não sei o que fazer Eu vou perguntar A Deus O que eu devo fazer É quando a gente Reconhece A nossa Limitação Isso nos torna Muito mais Dependentes de Deus Imagina se Josafá Naquele momento Ele diz Não São três exércitos Tudo bem É muito difícil Vencer essa batalha Porém Meus homens São de guerra Porém O meu exército É forte E não vamos ficar Por baixo Nós vamos lutar Nós vamos vencer Ia sacrificar Os homens dele Ia colocar em risco Aquele povo De Judá Josafá Quem sabe Ia morrer mesmo Nas mãos Dos exércitos Que viam contra ele Mas Josafá diz assim Senhor Nós não temos força Olha a dependência de Deus Deus está dizendo a você Minha filha Seja mais dependente Me busque em oração Porque eu quero dizer a você O que você deve fazer Seja mais dependente Busque mais crescimento espiritual Porque eu quero dar A direção certa a você Eu quero ensinar você Por onde ir Você está indo Por caminhos errados Eu quero te dar A direção Seja mais dependente Reconheça a sua limitação Deus está falando Com alguém Na manhã Do dia de hoje Alguém que está achando Que sabe Alguém que está indo Por um caminho Deus está dizendo assim Não, não, não Dependa Reconheça Que é frágil Que é limitado Que não sabe Por onde ir O rei diz assim Nós não temos força Para enfrentar esse exército Ou seja Senhor Eu Não tenho capacidade De enfrentar esse negócio Mas ele diz assim Nós não sabemos o que fazer Mas os nossos olhos Se voltam para ti Ou seja Deus Está sobre ti A responsabilidade Está sobre ti A responsabilidade Amado Amada Nós já estamos finalizando O versículo de número 14 A palavra de Deus Me conta Que o Espírito do Senhor Desce àquele lugar Sobre Jaziel E ele começa a profetizar Saiba que Deus Ele sempre aparece Com respostas Quando nós mais precisamos Deus já está dando Uma resposta a você No dia de hoje Ele está dizendo Reconheça que você é limitado E que você Precisa De mim Porque eu vou te dar Resposta Eu vou te dar direção Muitas vezes você está Esperando uma resposta De Deus Você diz assim Eu vou abrir minha Bíblia E Deus vai falar comigo Aí cai lá No livro de números Aí cai numa genealogia Abraão Abraão Jerói Isaac Isaac Jerói Jacó Jacó Jerói Eleazar Aminon Ereireta Aqueles nomes bem complicados Ai Deus não fala comigo Por quê? Porque você quer que Deus fale Do jeito que você quer Ah porque eu quero ir para o culto E Deus vai ter que falar O profeta vai se levantar No meio do culto Vai vir marchando Em minha direção E vai falar comigo Aí o profeta não fala E você fica frustrado Porque você quer uma resposta De Deus Do jeito que você idealizou Na sua mente Amado Amada Do Senhor A resposta de Deus Ela vem de onde você menos imagina Deus já está dando Uma resposta Uma direção para você Ele está fazendo um convite Ele está dando uma receita O convite é para você Vim mais perto E a receita É para você Usar as mesmas armas Que Josafá se utilizou Delas E venceu a batalha São armas espirituais E aí vem a resposta De Deus Vem a resposta De Deus Quando você avança Na sua vida espiritual A resposta De Deus Ela vem A resposta De Deus Ela é certa Eita Eu já fico vendo Naquele momento Eu imagino Já a Ziel ali Se levantando E começando A profetizar Segunda crônica Capítulo 20 Versículo número 15 Não tem mais Nem vos assustei Eu acho tão lindo Meu amado Eu nunca contei Mas Pessoas estudiosas Da Bíblia Dizem que Existe por 365 Vezes Na palavra de Deus Nas sagradas escrituras A expressão Não temas Não temas Pense num Deus Que não gosta De ver a gente Com medo Você tem um Deus Que não gosta De ver você Com medo Você está entendendo? Ele se preocupa Com o que eu sinto Ele não aceita Ver um filho Uma filha dele Com medo E aí ele tem Cuidado de dizer Quantos dias Tem um ano? 365? Pronto 365 vezes Está lá na Bíblia Não temas Ou seja Hoje você acordou Dia 6 Hoje dia 6 Tem um não temas Para você No dia de hoje Dia 6 de setembro Tem um não temas Para você Dia 7 Amanhã vai ter outro Deus vai estar sempre dizendo Todas as manhãs Para você Meu filho Não vai acabar O não temas não Por quê? Porque ele não quer Você com medo Aí no versículo 17 Ele diz de novo Não tem mais Nem vos assusteis Ou seja Eu sou teu pai Eu não quero Nem você assustado Ele quer ter você Sorrindo Ele quer ter você Alegre Amado, amada Se tem uma coisa Que eu tenho conversado Com o meu povo Nesses últimos dias Com as pessoas Que estão ao meu redor Com as pessoas Que trabalham comigo Da minha equipe Com os que estão próximos Eu tenho dito muito assim Olha Acontece o que acontecer Na nossa jornada Eu não quero ninguém Para baixo Se a gente tiver a sensação Que deu errado algo Eu quero todo mundo sorrindo Eu quero todo mundo alegre Porque parece que Quando um se toma Pelo espírito de medo Desespero Começa a contaminar Todo mundo E é uma agonia E fica para baixo Ai meu Deus E aquela coisa Suspirando Ai chega perto de você Você o que foi É muita coisa Ai meu Deus É mesmo Que agonia é essa Em nome de Jesus Ei mulher Você quando se comporta assim Você contagia todo mundo Dentro da sua casa Você fica medrosa Você fica ansiosa Você fica agoniada Você contamina seu marido Seus meninos sentem Fica tudo atacado Dentro de casa Fica tudo contagiado Por esse espírito ruim Por essa negatividade E você sai contaminando Todo mundo Em nome de Jesus Deus está dizendo a você Filha Não fica assustada Coloca um sorriso no rosto E contagia todo mundo Ai ao teu redor Com essa alegria A alegria do alto A alegria de Deus A alegria que não depende Das circunstâncias Você pode sorrir? Você pode dar um sorriso? Para enlouquecer o inferno Para enlouquecer os teus inimigos Que estão esperando Ver você passar na rua E passar de cabeça baixa Passar com cara de choro Ai Deus diz Não tem mais Nem vos assusteis Ele não quer você assombrada Mulher Deus falou com você Muda de postura Ei Deus falou com você Levanta essa cabeça Confia naquele que nunca falha Tchau, tchau